Olá, eu sou Melissa Lorante e estou um pouco sem voz, porque estou me recuperando de uma resfriada e é por isso que estes vídeos estão atrasados. Pois é, esse vídeo era para ter saído junto com o Tragédia da semana passada, que falava sobre YouTube para crianças. Porque há um argumento lá que eu tenho necessidade, vontade e desejo de desenvolver mais, que é sobre a cultura e a produção para infanto-juvenil. Se você não viu o vídeo, vai lá depois, mas eu já posso te antecipar, dizendo que Philip Pullman e C.S. Lewis, que são dois escritores para crianças muito famosos, dizem, unanimamente os dois, que você escrever para criança não significa que você está escrevendo para uma pessoa menos inteligente e que o segredo para escrever para crianças com sucesso era tratar elas como seres pensantes. Dito isso e recapitulando isso, eu quero fazer nesse vídeo um levantamento de como é importante a gente valorizar a produção cultural para crianças e adolescentes. porque eu mesma, que sou uma adulta, já não sou nenhuma mocinha, já sou uma senhorinha, já passei dos meus trenta, continuo consumindo material infanto-juvenil porque eu acho eles incríveis. Eu acho esse material com uma linguagem muito mais interessante. Eu gosto da maneira com que o infanto-juvenil trata temas muito complexos. porque sim, as produções infanto-juvenis falam sim de temas muito importantes, muito relevantes, polêmicos e que fazem com que a gente reflita. Isso não é de hoje, não é invenção moderna, porque lá nas fábulas de Exopo, na Grécia Antiga, a gente já tem documentado histórias voltadas para o público infanto-juvenil com animais falantes que contam uma moral no final. Então, logicamente, nossos indígenas brasileiros também têm histórias com moral para crianças e os europeus e todos os povos contam histórias para a criança com objetivos morais. Por exemplo, você conhece a versão mais antiga da Chapeuzinho Vermelho? Bom, se você não sabe, eu dou aula de português e aí eu gosto de chamar a atenção dos meus alunos dizendo que infanto-juvenil é importante contando a história mais antiga que eu conheço da Chapeuzinho Vermelho. Primeiro, que não tinha Chapeuzinho Vermelho na história, era só a garota de capuz, que era a moda na época, todo mundo usava. Segundo, que não tinha esse negócio de levar docinho para a vovozinha, era queijos e vinhos que ela levava para a vovozinha em outra aldeia. E terceiro, que não tinha esse negócio de caminho seguro da cidade e o caminho da floresta, porque naquela época só tinha o caminho da floresta. Então, a mãe, que é uma mulher experiente, vira para a garota e fala Minha filha, presta atenção mamãe, presta atenção mamãe, você vai levar essa comida aqui para a tua avó, está lá na outra vila, presta atenção, não fala com ninguém na rua, ninguém no caminho, vai, segue teu rumo, corre, entrega e volta. Responsabilidade, entendeu? Pô, mãe, já estou uma mocinha, é claro que eu sei levar queijos e vinhos para a vovó, me dá isso aqui. E lá vai ela, feliz contente, entregar queijos e vinhos para a vovó. Não cabe ele contra o lobo, que se você não sabe, é uma metáfora para um homem adulto. E ela encontra o lobo, e o lobo pergunta, pô, é legal esse negócio aí, queijo e vinho para a vovó. Minha avó, vai entregar para a vovó, bacana esse negócio aí, onde é que ela mora? Minha avó, ela mora ali na terceira casa daquela estrada ali, naquela aldeia, virando à esquerda, mora sozinha, está um pouco cega, tranquilo. Aí ele, pô, beleza, muito obrigado por essa informação, você não colhe mais flores. A vovó vai ficar feliz, chegar com as flores, dar uma repaginada no ambiente. A chapéuzinha, a menina vira e fala, pô, beleza, flores, boa ideia, seu lobo, obrigadona. Ela começa lá a catar as flores, o lobo tem quatro patas, né, ou três pernas, dependendo da metáfora que estamos usando, e sai correndo na frente, bate na porta da vovózinha, a vovózinha abre e fala, quem é você? Eu falo, eu sou o lobo, aí o cu, crel, mata a vovózinha, esquarteja a vovózinha em pedacinhos, faz um guisado, bota a roupa dela e o brucutou na cama. Depois de colher o quê de flores, a menina vai para a casa da vovó, bate lá, toque, 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 entre a netinha, aquela história toda. Naquela época não tinha ainda a definição do que era miopia, com certeza que a garota era miopia, tinha problemas seríssimos de visão, glaucoma, alguma coisa difícil, que ela olhou para o lobo e falou, vovózinha, ou então a avó dela era o cão, os pão do mano. E aí ele vai lá e serve a menina de jantar à avó dela. Ele pega o guisado da avó e fala, minha neta, senta aqui, vamos jantar. Ela fala, claro, aí come o guisado de vó. Depois que ele fala, você já está tão crescidinha, come queijo, bebe vinho, né? Você já não está uma mocinha? Você já pode comer esse tipo de alimento, beber esse tipo de bebida? Ah, a garota vai lá, entona, come os queijinhos, as coisas, os petiscos. E aí o lobo vira e fala, pô, vem aqui, avó, está com sono? Vem aqui, dentro aqui na cama com a vovózinha, vai ficar tudo bem. E aí mais de perto, né, que a miopia já começa a dar uma melhorada, a avó fala, vovó, mas que essa olhada é tão grande, vovó? Estou aqui para te olhar, bonitinha que você é. Ah, vovó, essa nariz tão grande, vovó, não é para cheirar o perfume das rosas que você trouxe pelo caminho. Ah, vovó, essa boca aí é para te devorar toda e creio come a menina. Fim. Acabou a história. Não tem casador, não tem final feliz, ela é devidamente devorada, porque essa história é uma metáfora sobre abuso infantil. De meninas que não são mais tão meninas assim, já estão pegando o corpo de mocinha. Porque o ato de comer a avó, beber o vinho e comer o queijo é uma representação do amadurecimento dessa garota. O mais assustador dessa história é que ela é medieval e hoje em dia continua super, super atualizada. Claro que o Anderson e os irmãos Green vão dar uma repaginada para ficar uma bonita burguesa e fazer essa história, vai adicionar o caçador, para a menina poder contar a moral no final, essa coisa toda. Mas a ideia é que desde sempre as pessoas tratavam as crianças como um ambiente de narrativa. E a gente usava metáforas de lobo em vez de um estuprador impotencial para a história fazer sentido na mente da criança, porque ela não é burra. E a gente não pode usar determinadas linguagens com crianças. Então nós usamos metáforas. E não muda nada na adolescência, porque na adolescência a gente continua usando metáforas. Afinal de contas, gente, X-Men não é uma incrível metáfora sobre racismo, homofobia, xenofobia e todas as formas de preconceito com aqueles que nascem diferentes da norma? A gente não lê o pequeno príncipe lá falando sobre responsabilidade afetiva, sobre a relação dele com a rosa, esquece a relação dele com a raposa, que é péssima. Vamos focar em outras críticas que o livro traz sobre relações. A gente não lê o Menino do Dedo Verde, que é basicamente ecoterrorismo para liberar a sociedade bélica da guerra e chegar até a paz. Então, gente, todas as grandes produções para crianças e adolescentes contam histórias importantes. Elas não são só sobre poderes, ou um cara perdido no deserto, ou um menino que toca nas coisas com o dedo e cria árvores, ou, sei lá, garotas que vão entregar doces para a vovózinha. Todas essas histórias, elas têm uma discussão importante a ser feita. E é por isso que eu fico muito preocupada, porque hoje em dia as produções para crianças são didáticas antes de serem pedagógicas. O que eu quero dizer com isso? Que sempre que as crianças vão assistir produções para crianças, principalmente, você tem que ter tudo mastigadinho e explicadinho para a criança aprender no final. É muito mais detalhado, é muito mais montado como uma aula com um conteúdo a ser passado do que algo que vai fazer com que a criança reflita. Porque, assim, a vantagem da gente trabalhar com metáforas nas narrativas é que nós incentivamos a criança a pensar e imaginar as coisas. Quando a gente pega um programa infantil muito explicadinho, que tem um resultadinho no final e transforma isso numa aulinha, a gente mata a participação da criança no processo de imaginar aquilo. E eu vejo o resultado disso, porque eu tenho sobrinhas pequenas e elas que são muito acostumadas com desenhos educativos têm mais dificuldade para entender metáforas que eu entendia nos desenhos antigamente da Disney, porque a Disney também mudou um pouco a sua forma de contar histórias. Eu nunca vou esquecer de um aluno meu, lá na época, isso tem tempo, no lançamento do último filme do Batman, o Batman Cavaleiro das Trevas de Ressurge. Não lembro mais que o filme é muito ruim, só vale porque tem o Joseph Gordon, ele gostosinho no filme, mas isso não vem ao caso. Ele assistiu o filme e ele não gostou do filme, não é porque o filme é uma papagaiada, ele não gostou do filme porque não aparece no final a roupa do Robin. E ele precisava deste final fechado, explicando se o Robin ia virar o novo Batman ou se o Robin ia assumir a identidade de Robin. Ele não conseguiu sobreviver e aguentar um filme com um final aberto, nem onde o final aberto fosse só a roupa do Robin. Então talvez esteja a hora da gente pensar que tipo de narrativa a gente está usando para criar a imaginação das nossas crianças, se são narrativas que permitem que elas alcancem múltiplas interpretações, se relacionem com esse conteúdo de forma imaginativa e metafórica ou se a gente está dando para essas crianças um beabá de aulinha e explicando como elas devem raciocinar para chegar a uma conclusão lógica sobre alguma coisa. Porque é isso gente, enquanto a gente estiver transformando o entretenimento da criança num aprendizado controlado por adultos, a gente vai ter crianças cada vez mais dependentes desses mesmos adultos para entender sobre o mundo da sua avó, e isso é muito perigoso. Ok? Era só isso que eu tinha para dizer, espero que vocês tenham gostado da história da menininha que foi levar aqueles vinhos para a vovózinha. Se vocês tenham gostado do argumento desse vídeo, se você gostou, compartilhe com seus amigos, marca pessoas que talvez se interessem para esse debate, participe aqui, dizendo que produções infantis venis te agradaram muito, e fizeram você ser o ser humano que você é hoje. Era só isso que eu tinha para dizer e eu vou sair por ali. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Vou demorar duas horas para botar esse negócio, porque eu não estou enxergando nada, estou de luva, estou de peruca, isso não vai dar certo, não vai. O que eu estou fazendo da minha vida, gente? O que eu estou fazendo da minha vida? Desisto, não vai dar certo.